E olha, vamos com informações, a polícia civil desencadeou uma operação em Giparaná e acabou encontrando droga ali, projeito no concreto, estava no concreto, no aparelho, na tela. A polícia civil de Giparaná deflagrou uma operação para coibir o tráfico de drogas, resultando em uma ação significativa no bairro JK. A residência localizada na rua Pavão, conhecida como Boca de Fumo do Hugo, foi alvo de busca e apreensão, sob o comando do delegado Flaviano José. Durante a operação, os policiais realizaram uma minuciosa investigação, o que levou à quebra de uma parede da casa, onde foi encontrado um recipiente oculto contendo entorpecentes. A ação resultou na apreensão de uma quantidade significativa de drogas, além de dinheiro, que estavam em posse de dois indivíduos envolvidos na atividade ilegal. Dois investigados foram detidos e encaminhados para a Unisp. A operação ressalta a continuidade dos esforços da polícia civil em desarticular redes de tráfico na região, especialmente em locais já identificados como ponto de venda de drogas. Apoio de Fumo do Hugo